Na segunda-feira, né, nós recebemos essa informação de que uma pessoa tinha sido acometida por um roubo, né, um indivíduo entrou na casa dela e levou uma moto, né, e outros pertences, e de imediato as equipes aqui da patrimonial começaram a diligenciar e hoje, né, passando em uma determinada região, visualizaram a moto furtada, né, roubada no caso, visualizaram a moto roubada, fizeram a checagem, conferiram a placa da moto, né, que batia com o BO do roubo e a partir desse momento solicitaram apoio e a gente adentrou no local, e no local haviam três pessoas, armas de fogo e a moto e os pertences da vítima também estavam no local. Perguntado lá no local, na residência onde a moto foi encontrada, sobre essa situação, o que os suspeitos disseram, doutor? Na verdade, eles não assumem, né, dizem que a moto apareceu como se fosse de um passe de mágica lá, né, e um joga para o outro, que joga para o outro e ninguém assume a responsabilidade, né, mas foram encontradas também duas armas de fogo, munição e, ao que tudo indica, são membros de uma determinada facção criminosa atuante naquela região. O senhor tem conhecimento se a vítima chegou aí e reconheceu o suspeito como sendo autor do roubo, doutor? Nós mantivemos contato com a vítima, né, e a vítima, para se deslocar até o SISC, para proceder se reconhece ou não os integrantes lá, que foram apreendidos hoje, né, agora há pouco, né. Os objetos, ela, de fato, já reconhece, né, mas as pessoas, ainda a gente vai passar por um procedimento de reconhecimento de pessoas. A polícia civil tem conhecimento se os indivíduos conduzidos aqui para a delegacia tenham uma passagem criminal? É, um deles já tem várias passagens criminais, né, envolvidos com homicídio, envolvidos com porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, então já é quanto mais aí na militância relacionada à facção criminosa, né. Então, mais uma vez foi apreendido, mais uma vez com arma de fogo, mais uma vez praticando roubos, e mais uma vez vai ser encaminhado à justiça para decidir se mantém ele, pelo menos, um pouco fora das ruas ou se deixa ele em liberdade. Esses indivíduos conduzidos aqui, o senhor acredita que possa ter ligação com alguns crimes patrimoniais acontecidos em nossa cidade? É, praticamente, né, a gente já tem aí definido alguns roubos, né, e outras pessoas que tiveram, que foram vítimas de roubos, né, por pessoas de uma estatura, vamos dizer assim, magra, branca, um pouco alto, que nos procurem aqui no SISC também, para possivelmente fazer o termo de reconhecimento, porque ele vai passar também pouco tempo aqui no SISC, até ser encaminhado ao sistema penitenciário, para que a gente possa desvendar outros crimes, né. Aqui, nosso núcleo de crimes patrimoniais, ele está dando total direcionamento para esses crimes mais graves, principalmente crimes de roubo, e a gente vem apresentando um trabalho eficiente aqui para a sociedade de casas, né. Geralmente, quando tem roubo, a gente se dedica diuturnamente, né, ininterruptamente nas diligências, e vem dando resultados que a gente vem tirando essas pessoas da rua, pelo menos momentaneamente. Agora, o que chama atenção também neste caso específico, é que nesse roubo aí, o indivíduo mostrou aí uma certa audácia de invadir a residência da vítima, em plena luz do dia, às 10h30 da manhã, doutor? É, invade a residência da vítima, às 10h30 da manhã, encontra uma mulher operada, pratica violência, né, com a mulher, né, empurrões, enfim, e sem o menor pudor, né, sem o menor sentimento, né, empatia pelo próximo. Então, esse tipo de pessoa que a gente está tirando das ruas de outurnamente aí, ou pelo menos tentando apresentar um resultado satisfatório para a população de cárcere nesse sentido. Menos duas armas na rua, pelo menos por hoje, né, menos três faccionados também nas ruas, e para aquela vítima que teve a moto roubada e o seu aparelho celular, o bem restituído. Então, um conjunto aí de duas armas de fogo, de bens patrimoniais recuperados, e esse é o trabalho da Polícia Judiciária Civil que vem acontecendo aqui na cidade de Cáceres, atualmente. É importante lembrar também da eficiência do trabalho policial na rapidez da vítima registrar o boletim de ocorrência, né, doutor? Quando acontece um crime dessa natureza, que a vítima corre para a delegacia, registra o boletim de ocorrência, para com isso dar agilidade no trabalho policial. Perfeitamente. Em que pese a gente ter uma equipe pequena, né, ainda não conseguimos atender a demanda de Cáceres, porque os crimes patrimoniais aqui, eles são de, vamos dizer assim, de uma monta absurda, né, de furtos principalmente, mas nesses crimes mais graves a gente se dedica aqui de corpo e alma, parabeniza aqui a toda a equipe da 1ª DP, desde o plantonista até a todos que trabalham aqui, o pessoal da patrimônio, o pessoal que trabalha com homicídios, trabalham de maneira incessante, incansável, né, para trazer esse resultado. E está dando resultado, a gente está conseguindo, né, com apoio, com a troca de informações entre inteligência da PM, inteligência da polícia civil, 1ª DP, na somatória de forças, né, de segurança pública, a gente está conseguindo aí, não deixar que o mal triunfe sobre a sociedade, né. Então, aí temos uma vítima, né, graças a Deus, de crimes patrimoniais, porque muitas das vezes um crime patrimonial desse, ele pode, sei lá, evoluir para um latrocínio, mas temos aí uma vítima de um crime patrimonial, que teve seus bens recuperados, temos duas armas a menos, nas ruas, que poderiam, né, futuramente, ser usados para cometimento de homicídios, e temos aí três faccionados à expulsão da justiça, para decidir se os mantém presos, ou se vão liberá-los novamente.